Música Eu vou seguir falando sobre plano agrícola porque esses recursos que estão sendo disponibilizados foram bem avaliados pela Confederação Nacional da Agricultura e também pela Federação de Agricultura do Estado de Goiás. E é para a Goiânia que nós vamos agora com as informações de Ana Paula Bellini. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil avaliou que o novo Plano Safra está em conformidade com o que foi apresentado pela entidade. Mas que agora o principal desafio é fazer com que esses recursos cheguem até os produtores e que tenham previsibilidade. Mas de uma forma geral o Plano Safra atende bem aos anseios dos produtores, as propostas que a CNA entregou ao ministro Carlos Favra, ao Ministério da Agricultura. Porém agora vem aí o grande desafio de nós vermos esse recurso chegar lá de uma forma contínua para que não haja ruptura e para que não haja falhas no meio do caminho, falta de recursos no meio do caminho. Nós entendemos que esse é o principal papel agora. Em Goiás, a Federação Goiana Pecuária e Agricultura também avaliou positivamente o montante dos recursos do novo Plano Safra. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a expectativa é que 36% dos produtores rurais aqui do estado solicitem os recursos do Plano Safra 2023-2024. A previsão é que a maior parte deste montante seja para o custeio e armazenagem. Sabe que hoje o crédito rural ele financia em torno de 30, 35% do total do custeio desses produtores aqui no estado e é uma média nacional. Em algumas regiões, como Mato Grosso, é um valor menor, mas no estado, em Goiás, a média é essa. E atendendo aí uma parcela de produtor que geralmente precisa desse crédito, hoje a gente tem em torno de 160 mil propriedades rurais, a gente entende que pouco mais da metade dessas propriedades acessam esse crédito. Então a gente pode prever que grande parte desses produtores, pequenos e médios, vão buscar acessar esse crédito rural. O anúncio de mais de 71 bilhões de reais destinados ao Plano Safra da Agricultura Familiar também foi avaliado positivamente pelo secretário estadual de Agricultura e Pecuária. Em Goiás, mais de 63% dos estabelecimentos rurais são da agricultura familiar, segundo o Censo Agropecuário do IBGE. Nosso grande desafio é fazer com que esses recursos alcancem os produtores rurais, sobretudo os produtores da agricultura familiar, através do trabalho de facilitação, de orientação, também através das jurisdicionadas, principalmente a EMATER. A EMATER faz um trabalho extremamente importante de orientação da aplicação adequada desses recursos que serão obtidos através das carteiras de crédito rural, como forma de garantir que esses recursos de fato resultem em melhoria na renda das unidades produtivas. De junho de 2022 a março de 2023, Goiás teve 44 pedidos de utilização dos recursos do Plano Safra. De Goiânia, Ana Paula Bellini.